Pedi as pessoas, por favor, gente, para não transitar e também as pessoas que estão trabalhando também na fiscalização, por favor, não deixar transitar as pessoas na avenida para que não venha atrapalhar o andar. UZC, ECOBINER, CORIE PEDÃO, CORIE PEDÃO, CORIE PEDÃO, UZC, ECOBINER, CORIE PEDÃO, 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 CORIE Amém. 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 Amém.